Pais amados, tudo bem? Estamos aí com mais um vídeo falando um pouco, meditando na palavra e falando de missões, né? Meditando na palavra e missões. Estamos aqui no outro lugar onde eu sempre venho aqui com meu filho, Samuel. Samuel tá por aqui, tá bagunçando aqui. Mas algo que eu queria comentar com você. Os guris estão brincando beisebol. Tem que ir até ali só. Até ali assim, ó. Até naquela esquina ali, ó. Uma página da tibia. Algo que eu acho assim, que o missionário... Meu filho, vou me interrompendo aqui, né? O missionário, ele... Ele... Ele deve levar ao campo de missões essa vida com Deus, esse relacionamento com Deus. Em vários aspectos... De... O relacionamento que eu falo assim... De você ter um relacionamento de ouvir a voz de Deus. Entender aquilo que Deus pede pra você. Tá? Isso aqui é fundamental pra vida do missionário. Porque senão, irmão, ele... Você tá por tua conta. Você vai tá somente por sua conta. E isso aqui não é uma coisa que você adquire no campo. Isso aqui você vai adquirir na sua vivência com Deus na sua própria igreja. No seu dia a dia. Nas mismas coisas. Tá? No campo não tem aquele botãozinho que você vai pra lá. Eu vou pro campo missionário. Cheguei lá, Deus vai falar comigo. O mover de Deus. O poder de Deus. Eu vou ter fé. As coisas vão acontecer. Não funciona assim. Tá? Não funciona assim. Como é que você... Como é que funciona? Você... Essas coisas... São coisas que você leva... Às vezes a pessoa quer levar câmera... Pro campo missionário. A pessoa quer levar conhecimento humano. E amém por isso. Tá? Amém por isso. Não tô falando que nada disso é errado não, tá? Mas a pessoa quer levar conhecimento humano. Ela quer levar um monte de coisa. Mas... Algo que eu posso deixar pra você. Que você não pode deixar de levar pro campo de missões. É esse relacionamento com Deus. De você falar com Deus. Deus fala com você. Deus diz pra você. Direita. Tu vai pra direita. Aí ele diz. Esquerda. Esquerda. Aí Deus diz assim. Para aí. Fica parado aí. Tu fica aí. Aí tu coloca na cabeça que tu tem que ficar parado dois meses. Aí Deus te deixa seis meses lá. Um ano. Três anos. Mas você sabe que você tá ali. Mas você sabe que você tá ali. Passando as lutas, as provações, as adversidades. Entendeu? Você sabe que você tá ali. Mas você sabe que Deus te colocou ali. Tu fica ali. Aí às vezes você até fala assim. Ah, mas... Quando é que as coisas vão mudar? Quando é que vai ser mudado as coisas? É você ter a compreensão de que está no lugar da vontade do Senhor. E aí outra coisa. Nesse relacionamento, não é apenas o relacionamento do direcionamento, mas também é no relacionamento para que Deus possa resolver problemas. Deus que pode suprir necessidades. Eu já tive situações assim, bem... Que faz parte do meu... Da minha... De eu orar e pedir coisas a Deus assim. Sabe? Eu sei que eu tava nesse processo. Hoje eu olho pra trás e eu vejo que eu tava naquele processo, né? De Deus, de Deus trabalhar comigo. E eu orava a Deus por coisas que... Sabe? É engraçado. Deixa eu terminar o nosso vídeo aqui. É... Andando. Eu acabei de receber uma ligação. Tem que voltar pra casa. Faltou óleo em casa. É... Você acha que eu fico aqui? É... Eu saio e aproveito no final de semana, no tempo livre, mas... O celular não para, né? Mas é que pra gente terminar... Uma coisa que você não pode deixar de... Levar ao campo de missões... É essa vivência com Deus. Essa vida com Deus. Você saber ouvir a voz de Deus. E também de você saber... É... Orar a Deus. Pra que Deus possa ouvir as suas orações. E suprir as suas necessidades. Eu tava comentando, falando com você sobre alguns testemunhos, né? Que aconteceu comigo. E umas coisas bem interessantes, né? Eu lembro que uma vez eu passei em frente de uma loja... E olhei um sapato e uma calça. Irmão... Me deu tanta vontade de comprar aquele sapato e a calça. Eu olhei assim... Eu já me vi... Dentro daquelas calças daquele sapato. Parece bobeira, sabe? Mas aquilo veio... E logo me veio um pensamento assim... Não é um pensamento de... Ah, eu quero esse sapato. O que eu faço pra ter esse sapato e essa calça? Não foi isso. O pensamento que me veio... Foi o seguinte... Eu vou orar a Deus e Deus vai... Atender a minha oração. Eu comecei a orar, sabe? Apresentei ao Senhor... Sabe o que aconteceu? Uma prima... Esposa de um pastor... Que mora do outro lado do Brasil... Lá no Mapá... Ligou pro meu pai... E falou assim... Eu quero mandar uma oferta... Mas não é pro senhor não... Eu quero mandar pro Peniel... Olha só... E ela depositou aquela oferta na conta do meu pai... Meu pai foi lá, tirou o dinheiro e me entregou o dinheiro. Amado... Aquele recurso... Era justamente... O dinheiro pra comprar o sapato e aquela calça. Certinho. E eu fiz até mais, tá? Pra não ficar... Pra não ter dúvida. Eu peguei... Eu acrescentei no valor que eu ia pedir ao Senhor... Eu acrescentei... A... É... Eu acrescentei o valor do dízimo. Eu falei... Não, o dinheiro vai chegar... Eu tenho que tirar o dízimo. Se eu tirar o dízimo, vai... Não vai completar. Então eu orei... O valor do sapato, da calça e mais o dízimo. Quando o dinheiro chegou... Eu tirei o dízimo. Né? Entreguei o dízimo na igreja. Como a palavra de Deus manda. E... E... Fui lá e comprei o meu sapato e minha calça. Então... São coisas simples. Eu poderia aqui fazer um vídeo só contando situações desse jeito aqui. Mas... Isso tudo era uma forma de Deus trabalhar comigo. Para mostrar o poder dele de suprir. Que Deus escuta nossas orações nas mínimas coisas. Coisas assim que você fica pensando... Ah, Deus não vai... Deus não vai tirar tempo para escutar isso não. Não. E Deus escuta. E... Foi tão interessante da gente... Isso... E com muitas outras coisas mais... Muitas outras situações que a gente... Eu já passei... Eu posso... Assim... Ver o agir de Deus... O mover de Deus suprindo a nossa necessidade. Isso no dia a dia, né? Suprindo a nossa necessidade. E isso, Madro... Isso é uma riqueza para o campo de missões. Sabe? Eu acho que não é só para o campo de missões, né? A gente fala campo de missões, mas na verdade serve para todo o ambiente, né? Você na vida com Deus. Seja o trabalho na igreja. Seja o trabalho no seu barco. Isso é a vida do cristão. Mas... Eu deixo essa palavra porque infelizmente... O que eu analiso, o que eu vejo... É o seguinte... São pessoas que... Às vezes querem ir para o campo de missões com a sua própria força. Confiando na sua inteligência, na sua capacidade, no curso que tem feito, tá? E amém por isso? Eu não quero desfazer de nada disso. Isso tudo é importante. Mas não é suficiente. Você confia no... Você pode confiar no seu mantenedor, nos seus mantenedores. Mas eu volto a dizer, isso também não é suficiente. E chega o momento da necessidade. E aí você tem que ter a voz de Deus. Orientar de Deus a palavra de Deus. Amém? Bom, é isso aí. Fechou lá porque o rapaz já tá ali, ó. Tá me chamando já. É ir pra casa. E a gente... Lá em casa tá precisando de óleo. Vamos lá. Até mais. Dá um tchau aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.